Eu caguei o time Eduardo, mano Eduardo, você virou adestrador de Chihuahua, velho O futebol não dá mais, eu também não sei porque eu insisto Não, perde o mundo Eu tô tocando e a galera só Tô olhando Incrível Tá faltando um Vamos, gente, vocês vão de próxima ou eu vou, hein? Eu vou, hein? Então vai, tchau, tchau Você não, tô assim Vai, Cebola, já tirou Vai faltar um Não, não é Cebola, é você Cebola ou o Lucas? Cebola Ah, era o Lucas Era o Lucas O Lucas tava trabalhando, eu entrei Ô, Cebola Já é, Lucas, já entrou Já é, já é, já é Não me mandou ser vindo trabalhando Eu vou fazer o tempo, eu ganhei o dinheiro, o Cebola Foi, trabalhando Tá bom Olha como o trabalho Fazendo o meu esporte Boa Boa Ô, tá uns dois juntos aí Bora, ó Bora, Bahia Se ele pegou sem pulo, já Se com ele Eu achei que ele ia passar Não tá imaginando que ele ia conseguir Eu achei que ele ia passar na bola Eu também Eu não tinha como pegar a bola pra pra lá Tá certo, hein? É, mas pelo menos Mas onde ele corre pra ser? Não vai parar Vai, eu vou 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 Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Tá bom, aí, Caio? Pra trás Ei, ei Vai Boa Ei Não, não doa Vai, virou Tira, tira, tira Não doa Ai Obrigado. 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 Obrigado.